É que a bandida me ligou, já me chamando de amor Que na noite passada ela se apaixonou É que a bandida me ligou, já me chamando de amor Que na noite passada ela se apaixonou Falei pra ela, eu sou cachorro, ela ia se apegar Agora tá aí chorando, toda erradida Vai te comer, sobe, eu pego várias novinhas O mundo girou e você viu como é a vida Vai ficar sofrendo, toda arrependida Lembrando do passado, que nego nós um dia vai Vai te comer, sobe, eu pego várias novinhas O mundo girou e você viu como é a vida Vai ficar sofrendo, toda arrependida Lembrando do passado, que nego nós um dia vai Vai ficar sofrendo, toda arrependida Lembrando do passado, que nego nós um dia Mas olha só, mas olha só o aviãozinho Mas é mentira, é o DJ 2S lançando mais uma música Meu Deus! É que a bandida me ligou, já me chamando de amor Que na noite passada, ela se apaixonou Falei pra ela, eu sou cachorro, ela ia se apegar Agora tá aí chorando, toda erradida Vai te comer, sobe, eu pego várias novinhas O mundo girou e você viu como é a vida Vai ficar sofrendo, toda arrependida Lembrando do passado, que nego nós um dia vai Vai te comer, sobe, eu pego várias novinhas O mundo girou e você viu como é a vida Vai ficar sofrendo, toda arrependida Lembrando do passado, que nego nós um dia Vai ficar sofrendo, toda arrependida Lembrando do passado, que nego nós um dia Jumjá 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 J Obrigado.